E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Walking Dead e bora lá então estar continuando essa campanha, dando início então ao capítulo 4 do episódio 5, então bora lá! Nós temos que continuar indo. Você acha que há alguma chance que nós conseguiremos ter Clem e se acessem com esses goddamn thieves? Eu não sei. Talvez. Nós não irmos por essa janela. Sem lato, sem rosto, sem rosto, e 30 metros direto abaixo. Ninguém tem alguma ideia? Eu beth esse cara vai. Ele tem um grande respeito sobre ele. Nuck it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead? Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. I'm sorry. So... No ideas, then? There's gotta be another way. Check the floor for any other access. A vent. Anything. Or we wait for the house to clear out and stick to the high ground. Whoa, Lee. You okay? Yeah, yeah, I'm... I'm gonna... Have to... Just... Lee? 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 I'm okay. I'm really parents. No! Did you hear that? Yeah, I did. What did that mean? She's at the hotel. Where her parents were staying. He hasn't moved her. Yet. Yeah. Yet. We need to start thinking about more than just clementine when it comes to our urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay. Now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. Eu tenho. Como eu disse, todos precisam se procurarem a caminho fora, dammit! Estamos nos perdiando aqui! Como tempo você acha que temos? O que? Eu não sei. Nós deveríamos fazer você tirar isso. Não, você não. E é muito tarde agora. Eu acho que precisamos ter uma conversação adulta sobre o que acontece se Lee toma outro spill. Ei, olhe. Podemos estar olhando para um Larry situação aqui. Quem é Larry? Não importa. Ele parece bem para mim. Ok, o que você quer fazer? Só conversa sobre isso. Essa conversa com eu ter algo que se derrubou em cabeça? Agora, olhe! Guys, eu não sei o que aconteceu antes de Omid e eu aparecer, mas nós podemos cruzar esse bairro quando chegar lá. Lee, eu não estou a advocar nada aqui, mas como isso não é uma coisa? Nós também estamos trabalhando sobre Clementine que nós esquecemos o que o diabo aconteceu com você. Meu braço não é o problema. Eu não sou o problema. Os 500 walkers na casa e nenhuma porta em esta sala são o problema. Talvez no momento, mas quem vai dizer quando isso se derrubou um problema? Naquele momento, não haverá tempo para lidar com isso. Isso está ficando de mão. Você vai ouvir comigo. Nós vamos voltar a Clementine, com ou sem você. Porque eu não me deixei de tudo para morrer porque nós tínhamos estúpidos. Então, matem-me, você filho de puta, ok? Não se desculpe mesmo! Eu vou. Você arruinou o cara do cara. Clique em cima, querida. Está corrompido até o inferno. O que está no outro lado dessa ponte? A 30-fot-dra? Não, essa mansion se torna contra o outro lado da porta. Essa ponte não é chido. É isso realmente possível? Sim, podemos fazer isso. Ok. Nós trabalhamos em shifts. Omid, Krista e eu. Li, você resta. Nós temos que trabalhar rápido. Eu não ia te hurtar você. Claro, pal. Eu sei. Eu não ia te hurtar você. 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 Eu não ia te avisar nós. Isso seria um erro. Se eu fosse você, eu teria que ter medo. Eu não ia te hurtar você. 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 E, você sabe... O que acontece com você... Ah... Seria, podemos não falar assim? A toda hora que estamos no hospital, eu consegui sentir que você acha que você é tão bom como morto. Eu estou batendo, Krista. Nós todos sabemos que isso é um ramo. Tem que ter algo. Tem que ter algo. Eu quero que vocês tiverem ela. Para isso. Eu estou sério. Ela estaria segura e bastante feliz com você. Nós não estamos fazendo isso agora. Krista, escuta com ele. É o que eu quero, ok? Ok, eu estou fora de gás. Você parece bem e restado. Claro, se você não tira uma peça infectada. Você quer que eu faça isso? Não, cara. Você pode ir atrás de mim. Não deve ser muito tempo agora. É bom que nós estamos forçados a respirar. Eu ainda não acredito que você foi e foi chomped. É só... F***ing hell. At least ele nos disse. Eu levou um barato. Eu não acredito que eu iria. Como você está? Eu... Eu... Eu não sei como responder isso. Eu desculpe. Você perdeu mais do que qualquer pessoa. Bem, muito do que qualquer pessoa. Vai ser bem, filho. Por que você está atingindo como o que aconteceu aconteceu, não aconteceu? Por que você está atingindo como o que você está atingindo como o que você está atingindo. Bits and pieces. Eu não sei como o que você está atingindo como o que você está atingindo como o que você está atingindo. Eu não sei como o que você está atingindo. Você e eu também, doc. Bem... Um... Eu... Eu... Eu estou terminando! Sem walkers. As coisas estão se olhando. Se inscreva no canal também. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações quando sair um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima! Falou! Pessoas, até a próxima! Falou! Eu não quero romper a sua mão. Eu quero dar uma espécie de descanso. Eu não sei que você está fazendo uma espécie de descanso. Vamos! Boa! Vamos sair daqui! Tchau!